Uma excelente madrugada a todos, trabalho de evangelização do Sidney Oliveira, uma madrugada muito especial até porque nós vamos assistir a missa direto do Santuário das Almas celebrada por Dom Manuel Ferreira do Santo Júnior, o Bispo de Registro Esta missa foi gravada e a partir de agora você vai assistir nesse trabalho de evangelização do Sidney Oliveira Vamos à missa Toda parte, o Sagrado Coração de Jesus Saudação especial a todos aqueles que nos acompanham de suas casas através da Rede TV com o apoio da Outra Farma e Sidney Oliveira Iniciemos esta celebração que será presidida por Dom Manuel Ferreira do Santos Júnior Bispo de Ocesano de Registro Cantemos Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Pra fazer Tua vontade Pra fazer Tua vontade Pra viver no Teu amor Pra fazer Tua vontade Pra viver no Teu amor Eis-me aqui Senhor O Senhor é o pastor que me conduz Por caminhos Por caminhos Por caminhos nunca Por caminhos nunca vistos O Senhor é o pastor que me conduz E o Senhor é o pastor que me conduz Sejam todos bem-vindos Sejam todos bem-vindos irmãos e irmãs A este Santuário das Almas Aqui na Ponte Pequena Estação Armênia do Metrô Estamos rezando com vocês Pelos nossos irmãos falecidos Façamos desta Eucaristia Um momento de graça De oração De prece Por aqueles que já partiram Vamos rezar a nossa novena Pelas Almas No folhetinho onde está todos Vamos juntos Cremos que os nossos parentes e amigos Foram recebidos na pátria E estão na presença do Senhor Onde não cessam de interceder Em nosso favor junto ao Pai Por Cristo, com Cristo e em Cristo Concedei Senhor àqueles que já faleceram A vossa fidelidade E a promessa que fizestes aos nossos pais Não foi em vão que eles viveram E não foi em vão que combateram o bom combate Sempre firmes na fé Nós sabemos que sois vós A recompensa deles Imensamente grande Vós que sois o nosso Deus Até o fim dos séculos Porque nós cremos Na vida eterna E nós esperamos A morada permanente no céu Nós os agradecemos Senhor Por essas pessoas Tão queridas que nos destes Elas nos deixaram Mas permanece a lembrança Da sua amizade Obrigado Senhor Pelo bem que fizeram Pela justiça que praticaram Pela caridade com que se sacrificaram Pela alegria que irradiaram Pela alegria que irradiaram Pelos bons exemplos que nos deixaram Pela conformidade com que sofreram Senhor Que vos fizestes homem E vivestes na terra dos homens Para resgatar a humanidade E conduzi-la à plenitude da salvação Nós vos pedimos Que nada se perca destas vidas humanas Mas tudo o quanto realizaram de bom e de belo Seja convertido em salvação Para o mundo E nós vos pedimos Que nossa amizade Com aqueles que faleceram Seja agora um estímulo Para maior Fraternidade Com os que conosco trabalham Para maior entendimento Com os que conosco Moram na mesma casa E que a paz entre nós Seja o penhor Da vossa fidelidade Até a morte Na vossa presença Senhor Nós nos lembramos De todos quantos viveram antes de nós De todos que nos precederam na morte E que nos deram este mundo para viver Obrigado Senhor Pelos nossos pais e antepassados Por aqueles que nos educaram Por aqueles que nos deram o nosso nome Esta língua para falar Esta terra para morar Não há maior amor Do que dar a vida pelos seus amigos Diz o Senhor Em Cristo todos somos irmãos E na família de Deus O amor é toda a lei Nós vos rogamos também Pelos nossos filhos e descendentes Por todos quantos vão nascer depois de nós Para que não lhes deixemos pedra Em lugar de pão Guerra em lugar de paz Ódio em lugar de amor De nada serve ao homem Ganhar o mundo inteiro Se a si mesmo Venha a perder Diz o Senhor Que a edificação deste mundo Seja a figura do mundo futuro Que há de vir Quando Cristo entregar ao Pai O reino eterno na cidade celeste Reino de verdade e de vida Reino de santidade e de graça Reino de justiça, de amor e de paz Rezemos ainda por todas as pessoas Que vivem conosco Debaixo do mesmo céu Pelos nossos concidadãos Pelos nossos familiares Nossos vizinhos e conhecidos E particularmente pelos que nos confortam Com sua amizade Lembrai-vos também Senhor Daqueles que não conseguimos amar Ou que até hoje tivemos como estranhos Ou inimigos Nós somos uma família Nós somos uma comunidade Nós somos o povo de Deus Ninguém vive para si próprio Ninguém morre para si próprio Nós vivemos e morremos Uns pelos outros E todos para o Senhor Diante de vós, ó Senhor nosso Deus Lembramos enfim aqueles Que nos são particularmente caros E que vós conheceis pelo nome Confortai os que se recomendaram As nossas orações Consolai os que sofrem Fortalecei os que estão morrendo Neste dia E concedei-lhes vencer a morte E ressuscitar convosco Para a vida eterna Senhor nosso Deus Vós não sois um Deus de mortos Mas sim um Deus de vivos Abençoai-nos Conservai-nos a vida Rejuvenescei-nos quando ficarmos velhos E recebei-nos quando morrermos Amém Passamos agora Um breve instante De oração e silêncio pessoal E apresentemos a Deus Os nossos entes queridos Falecidos Por quem hoje queremos rezar Convido os que puderem Que nos coloquemos de joelhos Coloque a intenção Daquela pessoa querida Que já partiu desta vida Parentes, amigos, benfeitores Enfim Tantos nomes Estão nos nossos corações Nas listas e intenções Deste santuário Nas lajotas que estão Nas paredes deste santuário Nomes de tantas pessoas Pelos quais queremos rezar Por estes falecidos De quem lembramos E também por aqueles Que não tem quem reze por eles Rezemos o Salmo 129 Das profundezas eu clamo a vós Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao clamor da minha prece Se levar-lhes em conta Nossas faltas Quem haverá de subsistir? Mas em vós Se encontro perdão Eu vos temo Em vós espero No Senhor ponho a minha esperança Espero em sua palavra A minha alma espera no Senhor Mais que o vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Mais que o vigia pela aurora Pois no Senhor se encontra Toda graça e copiosa redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Dá-lhes, Senhor, o repouso eterno E brilhe para eles a vossa luz Com esperança rezemos Ó Senhor, Pai de misericórdia E Deus de toda a consolação Estamos reunidos para rezar Pelos nossos irmãos afalecidos Cujos nomes ainda temos vivos Em nossa lembrança Recebe-os na felicidade eterna do céu Para a qual foram criados Rezamos também por nós mesmos Que ficamos enlutados e cobertos E cobertos de tristeza Com o desaparecimento deles Concedem-nos a esperança cristã Com a coragem para reagir E recomeçar com alegria A vida normal da convivência e do trabalho Queremos rezar igualmente Por todos aqueles que continuam oprimidos Para que aprendam a confiar em vós Ó Pai que consola e carrega o nosso fardo Queremos rezar ainda Por todos aqueles que hoje se sentem vivos Mas mortalmente solitários e esquecidos Acolhei-os ó Senhor Deus e salvação nossa Que não viestes para perder e condenar Mas para salvar e sempre perdoar Amém Agora irmãos Façamos o nosso ato penitencial Pedindo perdão a Deus dos nossos pecados Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Deus todo misericordioso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados Nos conduza nesta vida Mas também nos conduza um dia A vida eterna Amém Oremos Cada um no silêncio do seu coração Faça o seu pedido O seu agradecimento A Deus nosso Pai Ó Deus Criador e Salvador De todas as raças Por vossa bondade Chamastes a fé A muitos irmãos Na região da Coreia E os fizestes crescer Pelo testemunho glorioso Dos mártires André, Paulo e seus condenados E os meus companheiros Concedei que pelo exemplo Intercessão deles Possamos perseverar Até a morte Na observância De vossos mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Vamos ouvir a palavra de Deus Início do livro de Esdras No primeiro ano No primeiro ano do reinado de Ciro Rei da Pérsia Para que se cumprisse a palavra do Senhor Pronunciada pela boca de Jeremias O Senhor O Senhor moveu O Espírito de Ciro Rei da Pérsia Que mandou publicar Em todo o seu reino De viva voz E por escrito A seguinte proclamação Assim fala Ciro Rei da Pérsia O Senhor Deus do céu Me deu todos os reinos Da terra E me encarregou De lhe construir Um templo Em Jerusalém Na terra De Judá Quem dentre Vós todos Pertence ao seu povo Que o Senhor Seu Deus Esteja com ele E que se ponha A caminho E suba A Jerusalém E construa O templo Do Senhor Deus de Israel O Deus Que está Em Jerusalém E a todos Os sobreviventes Onde quer Que residam As pessoas Do lugar Proporcionem Prata Ouro Bens E animais Além de Donativos Espontâneos Para o templo De Deus Que está Em Jerusalém Então Se levantaram Os chefes De família De Judá E de Benjamim Os sacerdotes E os levitas Todos Aqueles Que se sentiram Inspirados Por Deus Para ir Edificar O templo Do Senhor Que está Em Jerusalém E todos E todos Os seus Vizinhos Lhes trouxeram Toda Espécie De ajuda Em prata Ouro Bens Animais E objetos Preciosos Sem falar Em todas As doações Espontâneas Palavra Do Senhor Graças A Deus Maravilhas Maravilhas Exultemos De alegria Maravilhas Fez Conosco O Senhor Exultemos De alegria Maravilhas Quando o Senhor Reconduziu Nossos cativos Parecíamos Sonhar Encheu-se De sorriso Nossa boca Nossos lábios De canções Maravilhas Maravilhas Fez Conosco O Senhor Exultemos De alegria Entre os gentios Se dizia Maravilhas Fez Com eles O Senhor Sim Maravilhas Fez Conosco O Senhor Exultemos De alegria Maravilhas Fez Conosco O Senhor Exultemos De alegria Muda E a nossa sorte Ó Senhor Como torrentes No deserto Os que lançam As sementes Entre lágrimas Sem farão Sem farão Com alegria Maravilhas Fez Conosco O Senhor Exultemos De alegria 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 Chorando De tristeza Sairão Espalhando Suas sementes Cantando De alegria Voltarão Carregando Seus Feixes Maravilhas Fez Fez Conosco O Senhor Exultemos De alegria Maravilhas Maravilhas Fez Conosco O Senhor Exultemos De alegria Vamos Vamos ficar em pé É com muita alegria Que vamos aclamar Ao evangelho Cantando Aleluia 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 Vós sois a luz do mundo Brilha todos Vossa luz Vendo ele Vossas obras Dêem glória ao Pai Celeste Aleluia 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 Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto. E tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram ficar sentados um instante. Caro Padre Cortes, missionário do Sagrado Coração, que trabalha vigário deste santuário. Irmãos e irmãs reunidas, reunidos neste santuário das almas, aqui na Armênia, no centro de São Paulo. Estamos hoje transmitindo esta missa, que vai ser, na verdade, estamos gravando, que vai ser transmitida às duas horas da manhã, pela rede TV. E qual que é o nosso objetivo? Ajudar as pessoas a rezarem, a fazerem um encontro com Deus, a aprofundarem o seu espírito de fé e a rezar pelos seus irmãos e irmãs falecidos. Vocês sabem, que é muito importante rezar pelos seus irmãos e irmãs falecidos, vocês sabem que é muito importante rezar pelos falecidos. Os que estão aqui no santuário, sabem muito bem isso. É uma obra de misericórdia espiritual. Uma ação caritativa, para com os nossos irmãos, que já faleceram. Quando nós rezamos pelos nossos irmãos falecidos, nós rezamos a Deus por eles. E há uma sintonia de oração, porque eles também intercedem a Deus por nós. É a igreja que caminha, com a igreja que já está na eternidade. Por isso é tão importante, rezarmos pelos falecidos, na certeza de que também, a nossa oração não tem tempo. No coração de Deus, é a eternidade. Se rezamos agora, ou rezamos daqui um tempo, ou rezamos antes, tudo é contabilizado, diante do amor de Deus. Agradecemos a outra farma, ao senhor Sidney Oliveira, por mais esta generosidade. Ajudar a transmitir a santa missa, deste santuário, do sagrado coração de Jesus. Que nós dizemos, santuário das almas. A palavra de Deus de hoje, é muito bonita. Jesus fala de maneira direta, dizendo, que nós não nascemos para viver apagados. Não nascemos para viver nas trevas. Nascemos para ser luz. A luz verdadeira é Cristo, e é nessa luz que nós devemos nos aproximar. Mas, nós também refletimos, a luz de Cristo, para os nossos irmãos. Uma lâmpada, diz Jesus, não é para colocar embaixo, embaixo de uma mesa. Mas, para colocar no lugar alto, onde a luz possa iluminar a todas as pessoas. A luz também, não é para ser, para que os outros olhem para a luz. Ninguém fica olhando na luz. Nós olhamos naquilo que ela reflete. E é por isso que nós, irmãos e irmãs, devemos refletir a luz de Cristo, para os nossos irmãos. Tem tanta gente, viveram nas trevas do pecado. Nas trevas do erro. Nas trevas das doenças, das depressões. São escuridões, que vão apagando a vida das pessoas. Nós não nascemos para isso. Em Cristo, nascemos para ser luz, para os nossos irmãos. E vocês leigos, tem uma missão importante. Ser luz lá na escola. Ser luz lá no trabalho. Ser luz lá na família. Ser luz lá na fábrica. Ser luz na faculdade. Você deve ser luz. Recobre dentro de você. A luz de Cristo. Que habita dentro de você. E faça brilhar a luz de Cristo. Para os seus irmãos. Onde você estiver. Não seja nunca sinal de trevas. Mas seja sempre sinal de luz. Para todos os irmãos. Amém. Vamos agora. Apresentar a Deus as nossas ofertas. Com o pão e o vinho. Você poderá também apresentar. A sua oferta aqui. No santuário. Poderá ofertar também. De onde você está. Da sua casa. Que está acompanhando esta celebração. Aí na sua tela. Também tem uma orientação. Para que você faça. O seu ofertório. Nesta prece. Senhor. Venho te oferecer. O creptar da chama. A certeza de dar. Eu te ofereço. O sol que brilha forte. Te ofereço. Te ofereço. A dor do meu irmão. A fé. Na esperança. E o meu amor. Nesta prece. Nesta prece. Venho te oferecer. O creptar da chama. A certeza de dar. O creptar da chama. A certeza de dar. Orar irmãos e irmãs. Para que o nosso sacrifício. Seja aceito por Deus Pai. Todo poderoso. Receba o Senhor. Por tuas mãos. Este sacrifício. Para a glória do seu nome. Para o nosso bem. E de toda a santa igreja. Acolhi a Deus com bondade. As oferendas do vosso povo. E concedei pela intercessão. Dos santos mártires coreanos. Nos tornemos um sacrifício agradável. Para a salvação do mundo inteiro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. E é o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo. Deus eterno e todo poderoso. Pelos mártires coreanos. Que confessaram o vosso nome. E derramaram o seu sangue. Como Cristo. Manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana. E nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo. Vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna. Com todos os vossos anjos e santos. Nós os aclamamos cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Osana nas alturas Osana Osana Nas alturas Osana Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Osana Nas alturas Osana 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 Nas alturas Osana Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai em nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, todas as vezes que comemos deste pão. E bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos, que participaram do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, com Dom Manuel, Bispo de Registro, que preside esta celebração, e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. Pedimos pelo descanso eterno de Maria Joaquina Aguilar, sétimo dia de falecimento. Davi dos Santos Almeida, também sétimo dia. Pelos fiéis que padecem no purgatório. Por todos os fiéis, cujos nomes estão nas listas de intenções colocadas diante e sob este altar. Ou dos falecidos, cujos nomes estão nas paredes deste santuário. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E, enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, os santos apóstolos, os mártires coreanos que hoje celebramos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, em especial o mal desta pandemia, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que a paz de Cristo habite no seu coração, na sua vida, na sua família. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, Tende piedade, Tende piedade, Piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Dê-nos a paz. Dê-nos a paz. Dê-nos a paz. Dê-nos a paz. Dê-nos a paz, Senhor. A vossa paz. Eu sou a luz do mundo, Diz o Senhor. Quem me segue não andará nas trevas, Mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que trezei minha morada, Mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo Nos guardem nesta vida E nos conduzam um dia A vida eterna. Amém. Aqueles que estão em casa, Faça a sua comunhão espiritual. Saiba que o Senhor está presente Onde dois ou mais estão reunidos em seu nome. O Senhor está ali no meio deles. Amém. 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 Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos, também nós, que brilha a Tua luz. Fala, Senhor, da nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho, então, conduz. Queremos ser assim, que o bom da vida nos revigore em nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida que meu Pai vê melhor. Luzes, acende com brandura para ovelha perdida não medir meu suor. Por onde formos, também nós, que brilha a Tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho, então, conduz. queremos ser assim, que o bom da vida nos revigore em nosso sim. Vamos cantar o refrão, bem bonito. Quero ouvir a igreja cantando. Em pé, cantando bem bonito. Por onde formos, também nós, que brilha a Tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho, então, conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore em nosso sim. Oremos, nutridos pelo alimento dos fortes, na celebração dos santos mártires. Nós os pedimos, Senhor, que seguindo fielmente a Cristo, trabalhemos na igreja pela salvação de todos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Queiram ficar um instante sentados antes da nossa bênção. Eu queria falar da nossa alegria em poder transmitir a missa aqui do nosso santuário pela rede TV. E agradecer ao Senhor Sidney Oliveira e a Ultra Farma pelo apoio, por nos ajudar nesta transmissão. Esse santuário é muito importante. É bastante antigo. Muita gente recebeu muitas graças aqui. Temos uma capela grande de velas. Temos as lajotas das paredes com os nomes dos nossos irmãos falecidos. Temos a arquiconfraria que são aqueles que participam do santuário sempre em oração pelas almas. acolhemos as intenções colocadas no altar. Quantas intenções! Pelo mundo inteiro pessoas devotas que vêm rezar no santuário das almas do Sagrado Coração. Esse santuário fica ao lado da estação Armênia do metrô perto da rodoviária Tietê e você poderá vir aqui. Tem muita gente que vem aqui há mais de 30 anos. Levante a mão deixa eu ver quem vem há mais de 30 anos. Olha só! Muita gente que bom! Porque sente que esse lugar é um lugar de paz é um lugar sagrado um lugar de experiência de Deus de oração pelos nossos irmãos falecidos. Venha rezar conosco também no santuário temos diversos horários de missa certamente está sendo aí transmitido e mostrado para vocês esses horários. Na segunda-feira que são os dias que nós rezamos em especial pelos falecidos pelas almas esses dias temos missa durante todo o dia a igreja está sempre aberta para te acolher. Vamos agora pedir a bênção de Deus vamos também abençoar os objetos se vocês têm objeto de devoção segura aí nas suas mãos e nós vamos pedir a bênção de Deus o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós e vamos dar a bênção da saúde se você sabe de alguém doente reze também por esta pessoa olhai Senhor para os vossos servos e servas que estão sofrendo com as doenças corporais e espirituais confortai essas vossas criaturas e fazei que tirem proveito de seus sofrimentos reconhecendo que a vossa misericórdia que as salva ó Deus cheia de bondade e consolo dos fiéis imploramos vossa grande compaixão em favor dos doentes e dos que sofrem de aflição dai-lhe Senhor alívio para o corpo e paz de espírito sede para eles refúgio e fortaleza consolando-os com a vossa misericórdia Senhor Jesus Cristo vinde que estáis convosco para vos proteger amém estejais a vossa frente para vos conduzir e atrás de vós para vos guardar amém olhe por vós vos conserve e vos abençoe amém abençoe-vos o Deus todo poderoso o Pai e o Filho e o Espírito Santo amém que alegria que alegria do Senhor seja a vossa força e de paz uma feliz semana e que o Senhor sempre te acompanhe graças a Deus Maria de Nazaré Maria me cativou fez mais forte a minha fé e por filho e por filho me adotou às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração e o meu coração se põe a cantar para a Virgem de Nazaré menina conforme o bispo celebrante dessa missa Dom Manuel Ferreira do Santo Júnior disse muito bem é uma missa especial uma missa pelos falecidos e lamentavelmente nesta pandemia tivemos muitas pessoas próximas a gente muitas vezes familiares que perderam a vida para a Covid-19 e também para outras enfermidades por isso esse momento de oração ele é muito importante o trabalho de evangelização do Sidney Oliveira tem que ser destacado Sidney Oliveira cuida também desse alívio nas nossas almas mas cuida também da nossa saúde é importante lembrar que nós estamos iniciando a semana ultra arrasadora ultra farma meia noite terminou o ultra descontão o Sidney já começou com essa semana ultra arrasadora que faz com que todos os preços na ultra farma fiquem ainda mais baixos do que já são e quando a gente fala isso fala de medicamentos de marcas genéricos medicamentos de uso contínuo de uso controlado a linha de vitaminas suplementos minerais Sidney Oliveira a parte de dermocosméticos a parte também que você tem da outra farma de perfumaria de higiene beleza é bom lembrar que o Sidney Oliveira cuida da nossa evangelização mas cuida muito da nossa saúde nossa saúde vale muito cuidar dela custa muito pouco é muito importante lembrar que essa semana ultra arrasadora ela é um marco na história do setor farmacêutico normalmente você vê os depoimentos das pessoas na programação da outra farma aqui na nossa rede tv e você percebe a economia que as pessoas fazem economia de 50 60 70% pessoas que atravessam a cidade para que na outra farma elas consigam ter os seus medicamentos terem o tratamento do mês muitas vezes esse tratamento na esquina de casa não dá para comprar mas aí as pessoas fazem o seguinte elas vão a outra farma e acabam aproveitando essas promoções esta promoção que está começando hoje eu repito começou a zero hora semana ultra arrasadora a outra farma já nesta madrugada uma excelente notícia para você avisar seus amigos seus parentes as pessoas que você gosta desde quando o Sidney Oliveira chegou só paga medicamento mais caro quem quer lembre-se sempre disso por isso avisar as pessoas que você gosta é fundamental nessa hora para que elas também possam fazer economia então não perca daqui a pouco nós teremos cinco lojas da outra farma aliás uma aberta 24 horas a primeira no sentido bairro fica aberta 24 horas alguns dias com a avenida Jabaquara pela internet ultrafarma.com baixando o aplicativo da outra farma avise parentes amigos tenham todos uma excelente madrugada fiquem todos com Deus vida começa com V de vitaminas e saúde começa com S de Sidney Oliveira para uma vida com mais saúde conte com as vitaminas Sidney Oliveira são mais de 500 opções de AZ para toda a família elas aumentam a sua imunidade o seu pique e a sua energia possuem certificado internacional de qualidade e baixo custo tenha uma vida mais saudável com S de Sidney Oliveira e de Sabrina pensou vitamina? pensou Sidney Oliveira vitamina Sidney Oliveira as vitaminas da família brasileira pensou? semana ultra arrasadora ultrafarma.com ultra em economia ultra em descontos ultra em preços baixos tudo com os preços reduzidos para você economizar medicamentos de marca genéricos de uso contínuo vitaminas produtos de higiene e beleza tudo com preços ultra baixos entre no site ultrafarma.com acesse Outlets e tenha descontos arrasadores mas aproveite é só até 30 de setembro ultrafarma.com e aí e aí Obrigado.